Somos 3 milhões! Quando realizei a primeira roda de rima em Barueri, há quase quatro anos atrás, foi difícil fechar a nossa primeira chave com oito MCs. E desde então, semanalmente, as dificuldades eram enfrentadas e com o tempo mais pessoas chegavam para a nossa cultura do freestyle. Nessa jornada, pessoas foram escolas para a nossa evolução. Cada MC e organizador que passou por nossa história fazem parte do alicerce sólido que construímos em coletivo. Com um crescimento absurdo, deixamos de ser uma simples roda de feirinha para nos tornarmos o maior canal de batalhas de rimas do Brasil no YouTube. Nossa experiência com eventos foi adquirida a cada um deles. E mesmo um evento tendo pouca estrutura, não tendo patrocinadores, com sol ou chuva, a vontade sempre foi de realizar e escrever mais um capítulo de nossa história. Com o aniversário de três anos da Batalha da Aldeia, já com dois milhões de inscritos, finalmente sentimos que acertamos de fato um evento que não podia ser ignorado pelas grandes plataformas de rap do Brasil. Após a enorme satisfação com os resultados da BD há três anos, mal sabíamos que tudo só estava no começo. No início de 2020, percebemos que nosso evento de rua já tinha crescido e muito, e toda semana lotávamos a praça, batíamos novos recordes de visualizações e tudo encaminhava para um terceiro interestadual magnífico. Com tudo acontecendo freneticamente, os MCs das gerações passadas se animaram para uma batalha de trio inédita em praça pública. Mesmo com pouco tempo para realizar o evento, e sem a ajuda de segurança e estrutura da Prefeitura de Barueri, investimos do bolso. Com pouca sorte, tivemos chuva o dia todo, mas para nossa surpresa, mesmo assim, encontramos mais de 3 mil pessoas lotando a praça embaixo de chuva, apenas querendo ouvir rimas. Após isso, entendemos nossa importância para jovens de todo o Brasil que curtem batalhas e se sentem representados por nós, e também jovens que querem apenas um espaço para serem ouvidos. Com a chegada do Covid-19 e da pandemia, entendemos que não poderíamos colocar nossos MCs, público, colaboradores e funcionários em risco. Por outro lado, não poderíamos deixar também milhões de jovens que estão sob o estresse causado pela pandemia na mão. E vimos que a partir daquele momento, estaremos enfrentando uma missão muito difícil. Quando iniciamos isolamento social, foi preciso reinventar o modelo de como realizávamos a BDA que gerava aglomerações semanalmente. Então criamos um cronograma semanal de lives na nossa plataforma da Twitch, com programas e batalhas inéditas de segunda a sexta. Sabemos que a transmissão ao vivo à distância não é a mesma coisa que a transmissão ao vivo presencial, mas a cultura não pode parar e toda uma geração de novos MCs que sonham em um dia batalhar na aldeia estão à nossa espera. E quando tudo voltará ao normal, não deixaremos de revelar novos talentos pela BDA Digital. Passamos de 8 pessoas em uma praça de Barueri para 3 milhões de jovens inscritos em nosso canal. E muitos talentos saíram de nosso solo sagrado. Hoje, a Batalha da Aldeia é um movimento que dá voz e transforma a vida de jovens através das rimas. E é só o começo, família. Nosso muito obrigado. Somos 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões. Então,وں 1 4-5 milhões. 2 Obrigado.